O que mais me deixa triste é a parte física. Eu acho que o jogo hoje é muito corrido, é muito truncado e pouco talento. Quem assistiu o jogo do Atlético e River ontem, ontem teve 30 chutes ao gol. 30! Caralho! 15 escanteios? Acho que foram 15 escanteios. Bastante! Pra caramba! Foi um baita jogo, foi um jogo gostoso de ver. Porque quando você assiste o Bayern, quando você assiste o Paris Saint-Germain, quando você assiste o Barcelona, o Real Madrid, quando você assiste o Atlético de Madrid, quando você assiste o Manchester City, é outro esporte você assistiu o futebol brasileiro. Não é o esporte que a gente tá acostumado, ou eu estava acostumado a ver, ou eu tava acostumado a jogar. Você vai assistir o jogo, os caras tocam no fundo e tentam cruzar. Mano, sei lá, 40 cruzamentos, não acertou nenhum. Nenhum, velho. É doído, né? É doído, velho. Mas essa parada da falta é importante pra caralho, porque às vezes numa cobrança você decidia, né? Você matava o jogo ali no final, você cavava aquela falta pra... O último que eu lembro que eu ficava, assim, apreensivo, que eu assisti ainda, foi o Marcos Assunção. Que ele era do Palmeiras... Desculpa, eu esqueci do Marcos Assunção. O Marcos Assunção, Flávio Conceição, mas o Marcos Assunção também é especialista. Ele foi um jogador excepcional. Pô, você vê a Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou, foi uma foto que ele bateu e que o Betinho fez o gol lá em Curitiba, que ele desviou, que é igual esse Breno Lopes que fez o gol da Liberia, só fez o gol, porque ele troca a chuteira. A esquerda ele bota no pé direito, pé direito, pé esquerdo. Então os caras fodas, velho. Mas esse ano aí foi muito bom, 2012. O Palmeiras caiu, Corinthians campeão mundial e da Libertadores. Você tava lá... Eu tava no Japão. Meu Deus. Você chorou. Foi eu, Cascão, levei minha mãe de presente, que minha mãe é corintiana pra caramba, minha mãe foi até o Japão. Só que eu fui por Nova York e minha mãe foi por Dubai. Tem uma história legal da minha mãe, posso contar? Lógico, porque você tem todo o tempo do mundo. Pô, minha mãe... Minha mãe é... Eu sou minha mãe, né? Ela tava no programa esses dias, né? É, é um dia. Quando eu fiz a homenagem pro Datena, mas Datena chegou um minuto atrasado, aí papapá, porque o meu irmão Richard... É que ele veio falecer, vai... Hoje que dia que é? Não sei que dia que é hoje. Dia 12? É, dia 15, vai fazer dois meses que o meu irmão morreu de câncer. Meu irmão, ele era pra estar aqui. Tudo que eu fazia, tudo onde eu ia... São Paulino, né? São Paulino. Quando ele foi embora, ele foi com o agasalho do São Paulo, com a camisa do São Paulo. Depois que ele morreu, o São Paulo mandou uma camisa, só que chegou tarde. Tá lá na minha casa a camisa do São Paulo, com o nome do meu irmão. O Júlio Casares mandou pra mim, né? E meu irmão ia estar aqui. Meu irmão ia estar aqui, junto com o Cascão, ele já ia estar ali enchendo o saco do Bonitinho ali, fumador de maconha. Os caras são drogados. Os caras são drogados. Não é, sabe por quê? O pai dele tá ali. Desculpa, mas... Ele é muito bonito pra ele fazer uma merda. Tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma merda. Ele tem que fazer alguma merda. Ele tem que fazer. Não que for uma maconha, seja uma merda, porque eu não sou contra absolutamente nada. Cada um faz o que quer da vida, meu irmão. E seja responsável por ela. E aí, do meu irmão Richard, que morreu, vai fazer dois meses, que ainda nem tenho muita... Eu não consigo falar assim que o meu irmão morreu e que ele não tá mais aqui. Não assimilou ainda. É, não assimilou. O meu luto ainda tá muito difícil, assim, porque eu ainda não... Eu não fico pensando muito, sacou? Eu imagino... Eu sei que ele tá aqui. Foda-se. Eu acredito nisso. E a minha mãe, ela foi pro Japão. Você tava com ela, né, Cascão, no avião, né? Aí a minha mãe, de madrugada, igual eu, você quer agradar eu, se for na sua casa, é café com leite, pão com manteiga, fazer um bolo de fubá. Não precisa nada... É, não precisa de muito, sabe? Também não vamos ser hipóteses. Chega de mentiras, né? Se tiver muito, é legal. Se tiver uma lagosta também não é ruim, se tiver um caviar também não é ruim. Vamos falar... Vamos também ser idiota de falar que não é bom, né? Se tem uma truta, é bom pra caramba. Mas um café com leite, a minha mãe não sabe fazer inglês, igual eu. E a minha mãe tem umas tetas desse tamanho, parece uma vaca, essa leiteira. Sabe aquelas vacas que você... Grande, grande. Aqueles desenhos. Minha mãe tem umas pias, os peis da minha mãe, sem saca baixa do chão. Tá, porra. É, a piada da minha mãe é do caralho. Eu mamei até os quatro anos e meio. Acabou. Mamava em pé. Não, eu mamava em pé, é verdade. O quê? Eu mamava em pé. Eu sou o único filho que nasci de parteira. Eu não fui no hospital igual os meus outros irmãos. Eu nasci de parteira. E eu mamei até os quatro anos. Eu mamava de pé, é verdade. Caralho. Pô, eu chupava os tetas das maminhas da minha mãe e vinha até pra fazer bexiga. Pof. E voltava. Acho que é por causa disso que o meu pai largou de minha mãe. Porque eu nasci de parteira e chupava os peitos dela, né? Meu pai deve ter ficado puto comigo. Aí, cara, quando chegou, a minha mãe contando depois o Cascão e o herói contando que a minha mãe queria café com leite. E pra Dubai são... Doze horas. E a companhia, eu não sei o nome que eu acho que são. Aqui foi. Emirates. Catar. Pô, às vezes, você vai saber português. E a minha mãe, leite, leite, leite. Pra moça, de madrugada, leite. Ela queria leite com café e a moça não entendia. Aí ela tirou a camisa, tirou o quê? Pegou os peitos e falou, eu quero leite, caralho. Puta que pariu. A moça entendeu? Entendeu. E deu leite pra ela. Minha mãe é fodida, velho. Do caralho. Do caralho. Não, e ela tirou o sutião, o peito da minha mãe. Eu quero... Você viu isso? É verdade. Não, ela não viu, mas a minha mãe contou. Eu vi. Ah, olha lá. Ele pegou os peitos e falou, é leite, eu quero... Pô, minha mãe... Aí tem muita coisa do programa que eu imito a minha mãe. Meu Deus, mano. É muita coisa imitual. Que coisa boa. Obrigado, caralho. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe... A verdade, a minha mãe chama Maria Aparecida dos Santos. Mas o apelido dela é Chimbica, mas ela odeia que chamam ela de Chimbica. Dona Chimbica, só eu posso chamar a senhora. Só o neto pode chamar. Não, mas ela não... Eu não sei se ela vai depois... Então, beijo, Dona Chimbica. Isso. Porque vocês sabem o que é Chimbica ou não? Não. Então, eu vou explicar. Chimbica é uma coisa velha. É um carrinho... Porque minha mãe, quando eu era criança, minha mãe foi doméstica. E a gente não pode mais não ter orgulho das coisas que as nossas famílias, ou que a minha mãe, que o meu pai fez, ou que os meus irmãos fizeram, e que eu faço hoje. E a minha mãe era doméstica aqui na Vila Carrão, perto do Corinthians. Olha como que a vida é muito foda. Zona Leste. Zona Leste. Minha mãe era doméstica. E não tinha grana. Então, ela pegava aqueles carrinhos pra brincar. E aí, a Chimbica. Antigamente, você fazia Chimbica. Chimbica, que é coisa velha. Aí você chamava ela... E aí, as crianças chamavam ela. Você tá andando de Chimbica, não sei o quê. E aí, pegou a Chimbica. Minha senhora fala pra Chimbica. Ela fala, é a buceta da sua mãe. Ela é assim com você. O quê, meu irmão? Puta que pariu. Xinga pra caralho. Muito. Minha mãe é 13, velho. Dona Maria Aparecida. Um beijo, a senhora é maravilhosa. Olha, nem eu pensaria num leite tão como ela. Não, eu não. Jamais, cara. É milk, né? É. Aí, ó. Mais uma, cara. Mais uma. Sabe o que eu sei que é milk? Tem um chocolate. Milka? Esse aí. Roxo. É bom pra caralho. Bom pra caralho. Eu acho que é feito na África do Sul. E é caro pra caralho. Tudo é caro, né? Não, mas esse chocolate é caro. Hoje o gás é caro. Hoje a carne é cara. Tudo tá caro. Não, é o filho da puta, né? Não, brincadeira. Vou falar uma coisa pra você. O tanque dele, você dá um peido. Se sair uma guerra aqui, vocês vêm comigo. Vai no meu fusca. Meu fusca é melhor que aquele tanque do caralho dele. Porque aquele lado, você imagina só os caras vindo. Vem os americanos, os russos. Vem os chineses pra cima de nós. Aí vem aquele tanque peidando. Não, você corre, velho. Você enfia dentro do cu. Porque aqueles tanques não dá. Não dá pra ir pra guerra, né? Não, não dá. Não dá. Ah, pra que não dá. Não, tá tudo bem. Neto, você é um cara que jogou... Você jogou nos quatro grandes, né? Eu fui o segundo da história. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Cláudio Cristóvão Pinho, que é o gerente, é o apelido de gerente, porque ele passava muita bola, mas ele é o maior artilheiro da história do Corinthians. O seu Cláudio foi o primeiro da geração dos anos 60 e eu fui o segundo. Jogou nos quatro grandes, isso é muito difícil. É. Não, eu estive nos quatro, não, eu joguei num só. Tá, mas você passou por todos. Passou por todos. Tá. Por que essa paixão maior pelo Corinthians? Porque eu sempre fui corinthianos, desde criança, eu e minha mãe. Quando o Corinthians foi campeão em 77, eu saí na rua e eu escutava a Rádio Globo com Osmar Santos e com Oswaldo Maciel. Que por sinal, o Maciel tem quatro perucas. Você viu o cara que tem quatro perucas? Ele tem uma peruca com lêndia. Caralho, deu lêndia na peruca. Vocês já pegaram lêndia, né? Caralho.